Muito bem, estamos aqui com a Juliana Cristina, Juliana que fez uma brincadeira interessante ali com as pessoas. O que que essa brincadeira quis mostrar? O valor do trabalho em equipe, né? Uma equipe ela só tem rendimento quando ela trabalha unida, quando ela trabalha junta, ela pode prosperar. Muito bem, e você tá desde o começo do projeto? Eu tô desde o início, desde o dia 20 de março de 2020, quando iniciou o projeto aqui. Qual a importância que você acha que esse projeto hoje tem na cidade? Ele é de suma importância, porque a gente sabe que metade da população é carente, ela não tem condições, apesar da máscara ser um utensílio bastante comum, mas tem pessoas que ainda não tem essa condição de adquirir uma máscara pra usar. E aí, quando a OMS liberou o uso de máscaras caseiras, o nosso prefeito ele teve essa ideia, né? Essa iniciativa de elaborar a máscara caseira para doar pra população. Hoje, você vê assim que essa unidade, não só das secretarias, mas o trabalho que é realizado aqui por vocês, eu tô vendo que o trabalho tá fluindo tão bem assim que a produção aumentou de uma maneira automática, né? Realmente, essa unção das três secretarias, ela foi de suma importância, né? A Secretaria Municipal da Mulher e a Secretaria de Assistência e Saúde foi de suma importância, porque sem a unção dessas três secretarias seria impossível pra uma só secretaria desenvolver esse trabalho. E aí você passa a perceber que a União faz a força. Você, no final aí, você teve dois agradecimentos, né? E também teve duas graças, digamos assim, alcançadas, é isso? Eu queria que você falasse um pouco dessas duas. Assim, eu sou uma pessoa privilegiada, que por duas vezes eu renasci pra vida. A primeira vez foi no meu quarto, que foi bem complicado, foi uma gravidez de risco. E a segunda foi quando eu fui testada positiva com o nosso coronavírus. E hoje me encontro recuperada. E aí, eu vi que você deu de presente aqui, um presente pra turma. Você disse que ia ficar-se curada, né? Certo. Qual é o presente aí pra apropriação aqui? É assim, como a emoção de estar viva por duas vezes foi tão grande pra mim, eu decidi, junto com o meu padrinho, liberar essa viagem, né? Pra todos os meus amigos, pra todos que estão aqui durante esses 90 dias, lutando, trabalhando. Porque, assim, é muito fácil você fazer uma festa, você tirar foto, você preparar aquilo e tudo. Mas, assim, você tá aqui no dia a dia, na luta, deixando sua família em casa, com aquela incerteza de que se você vai ou não adquirir essa doença, como que o seu organismo vai reagir. Eu te digo, assim, que é um valor que eu sinto, assim, inenarrado, tá? Fornecendo essa viagem, esse passeio, para os meus amigos que trabalham. Vai ser pra Parnaíba, né? Isso assim que a pandemia der uma aliviada, né? É, assim que tudo se regularizar, forem liberadas as viagens que a gente vai estar fazendo. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.